Olá poderosas, tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta à minha cozinha. Vamos aproveitar e vamos aprender a fazer marshmallow, como vocês viram no título da receita. E essa receita é muito simples, é fácil de fazer, fica deliciosa e você pode rechear chocolate, você pode colocar por cima de salada de fruta, por cima de sorvete, por cima de morango, enfim, usar o marshmallow da mesma forma que você usaria, por exemplo, um chantilly. Tá? Já deixa aqui o seu joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, todas as informações minhas e do André estão aqui embaixo no box de informações, siga a gente lá no Snapchat Poderosa 5.0, foto André Sanchis, sem o Z, e dá um pulinho lá no blog, www.poderosas50.com.br Bora lá começar? Vamos lá? Vamos ligar o fogo aqui. Para essa receita a gente vai precisar de uma xícara de açúcar refinado, não sei se pode substituir por outros açúcares, tá gente? Quatro colheres de sopa de água, algumas botinhas de baunilha, meia xícara de caro, tem que ser para dar o sabor. Então vamos lá, colocar meia xícara do caro. Essa calda, a gente vai deixar ela em pontos de bala. Como é que é o ponto de bala? Para quem não sabe como é o ponto de bala, você vai deixar uma xícara com água. Na hora que você pingar a calda, ela vai formar uma... como se fosse um puxa. Esse aí é o famoso ponto de bala. Então na hora que fizer isso, é porque a tua receita está pronta para ser usada em duas claras em neve, que a gente vai bater na batedeira e deixar bem durinha, para poder fazer o marshmallow. Então já já eu volto para mostrar para vocês qual é o ponto de bala. Agora, gente, que as nossas claras já estão em neve, num ponto bem durinho, a gente pega a calda e vai despejando aos poucos. Para ir formando o nosso marshmallow. O ponto que está bom o marshmallow é quando ele fica bem branquinho. E como a gente está despejando essa calda amarelada, ele vai ficar meio amarelinho. Miguxo, vem experimentar. Fiz até um agradinho para o Miguxo. coelhinhos de chocolate para a gente experimentar com o marshmallow. Coelhinho. Vamos picar as orelhas. Gente, olha a consistência disso. Olha lá. Ó. Fica o marshmallow. Igual, ó, olha isso. Olha isso. Olha esse marshmallow. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.